Em março de 1964, o Paulo Paine é um estudante, fazia o SENAI e já estava no ginásio noturno para trabalhadores, que é o curso técnico de dia e fazia o ginásio à noite. Quando veio o golpe, claro, foi uma indignação generalizada. No ano subsequente, com 15 anos, eu me elegi presidente do ginásio noturno para trabalhadores e começamos a fazer aquela mobilização natural da época contra o golpe militar. Depois de dois, três anos na presidência do Grêmio, do ginásio noturno, dois anos, eu fui convocado a sair do ginásio. Por quê? Porque como eu liderava um movimento de indignação, um golpe, eu fui chamado no exército. Aliás, ele me disse agora, olha, gurisão, tu é teu guri bom, mas tu não pode mais continuar na presidência do ginásio noturno para trabalhadores. Mas vamos te colocar num outro ginásio, ginásio estadual Santa Catarina, eu já estou com 16, 17 anos, mas você tem que assumir o compromisso de ir lá nesse ginásio e não fazer política e não assumir a presidência do Grêmio. A diretora lá, nós a comungamos com ela, acertamos com ela. Você promete? Na altura do campeonato, moleque lá dentro do quartel do Caxias do Sul, eu prometo, prometo. Dois meses eu estou no ginásio de Catarina, fizeram uma chapa, eu fui indicado presidente, concorri e fui eleito, fui eleito presidente. Daí a diretora me chama e diz, ou tu deixa a presidência do Grêmio ou tu vai ter que deixar o colégio. Digo, olha, para mim é difícil, diretora, é difícil eu não fazer isso. Diz ela assim, então vamos para uma assembleia. Aí eu fomos para a assembleia, tu calcula aquela molecada toda rebelde, o que que ficou todo o tempo? Fica, pai, fica, pai, fica, pai. Claro, nem teve assembleia, né? Por unanimidade exigiu que eu ficasse, mas daí o clima ficou insustentável e daí eu saí. Saí do colégio e paguei de estudar, porque não tinha mais condições de ficar lá. Em Canoas, como eu já estava no mundo do trabalho com muita força, no Grupo Tramontina, eu pertenço ao Grupo Tramontina, Forja Sul. Em seguida eu me elegi presidente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Aí fiz o curso técnico também nessa área e em seguida eu me elejo presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Passei a fazer grandes manifestações entre Canoas e Porto Alegre pela volta da democracia. Fiz uma, acho que foi a primeira caminhada, 79, 80, de Canoas a Porto Alegre a pé, mais ou menos umas 5 horas, exigindo a volta da democracia e a liberdade. Eu saio de Canoas com 5 mil homens e chego em Porto Alegre com cerca de 30 mil homens. E fomos para a frente do palácio. Eu me lembro quando entravamos pela via principal, que é a Farrapos, e eu liderando aqueles quase 30 mil homens, e a população jogava papéis dos edifícios, tipo cumprimentando, elogiando. Eu não era filiado a partido nenhum. Mas aí tem outro episódio que tem a ver com a ditadura. Então, o movimento sindical racha, criam diversas centrais e eu faço opção pela CUT. Daí eu sou designado, eu, o Abdias, um sindicalista do Rio de Janeiro, João Paulo de Molevade, para levar um dossiê para a Europa, denunciando o que estava acontecendo aqui no Brasil. Só que quando chegou aqui no aeroporto de São Paulo, as informações chegavam para a ditadura e me prenderam no aeroporto de São Paulo. Aí me deixaram lá, digamos, horas e horas, pegaram o dossiê e disseram, não, o dossiê não vai. Eu digo, sim, mas eu vou? Não, você vai. Nós vamos tirar e pegar para você ir, mas o dossiê fica. E assim mesmo eu fui para diversos países da Europa, denunciando o que estava acontecendo no Brasil, enfim, a tortuga, o massacre, a falta de liberdade e a própria ditadura. E eles se comprometiam muito, cada país, em ajudar, em fazer movimento para que a democracia voltasse a acontecer, aqui no nosso país. O surgimento das centrais, elas tiveram apoio por parte das centrais dos países de primeiro mundo, inclusive no aspecto financeiro e de apoio político e denúncias que todos faziam nos fóruns internacionais, falando dessa realidade do nosso país. E isso contribuiu, de uma forma ou de outra, para a gente avançar. Como eu liderava o movimento sindical gaúcho na época, só tinha uma central, ela é chamada SET, Central Estadual de Trabalhadores, havia muita pressão para que eu me filiasse nesse, naquele partido. E claro que o PDT do Brizola, a prova apresentadil, me entregou muito panfleto naquela época, na porta de fábrica, ajudando na minha campanha, tanto para dirigente sindical, como depois para deputado. E quando o Congresso Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, em plena ditadura, resolveu que tinha que ter um deputado federal, o meu nome saiu por unanimidade no Estado. E foi daí que o Lula, foi a um comício lá em Canoas, e no fim do comício o pessoal do PT me disse, olha, o Lula quer falar contigo, pai, e tal. Daí ele falou lá, falou comigo uma hora e meia, e no fim de uma hora e meia eu estava sendo da ficha para o PT já. A gente aprende que a coisa mais bonita é a liberdade. A palavra liberdade, a palavra amor, respeito, carinho, solidariedade, que não existia na época, que era tudo tenso. Você se cuidava por ser amigo de alguém, você podia ser preso e até condenado. E só quem viveu a ditadura sabe o quanto que é importante a liberdade e o dever que nós temos de contar o que foi a ditadura e como é bom ser livre, livre, livre e livre. Legenda Adriana Zanotto